Os bolsonaristas ficam, eu falo isso, umas coisas, pro bolsonarista ficar, entendeu, três vezes, três vezes, isso é pra um bolsonarista, eles estão compreendendo, três vezes, aí eles comentam, foi três vezes, é tudo bolsonarista, cara, foi três vezes, entendeu, porque eu falo o seguinte, os três vezes eu vou explicar o que é, depois eu explico o 11 de setembro, depois eu explico o 11 de setembro, os três vezes eu digo, e falei isso, que é absolutamente absurdo, uma pessoa passar pela existência, você não vai voltar, eu não acredito em Deus, é nada, é uma vida só, você não vai dar o cu nenhuma vez, por essa eu não esperava, eu pego de surpresa, nenhuma vez, pra ver como é que é, você pode não gostar, você pode falar, nunca mais vou, até essa água beberei, nunca mais, mas você não pode falar isso sem experimentar uma vez, você não vai voltar mais pra vida, cara. Paquito, porra, e aí Paquito, você concorda? Eu concordo, não, eu concordo 100%, é, Lene, você tá com 40 aí? Eu já, eu já passei pelo, pelo exame do... Eu também passei pelo exame do passado, não tem prazer, não tem nada a ver, é uma coisa totalmente formal, é anatômico, vou colocar aqui, ele troca uma ideia com você, não é assim, mas não pagou a cerveja. Mas várias pessoas já tem essa ideia mesmo. Aí um dia, foi num programa Matador de Passarinho, esse menino que foi do Pânico, da sereia do Prateada, o Eduardo, ele foi lá, ele foi lá num programa, E aí, eu falei, eu dei três vezes, a primeira foi horrível, doeu, fiquei com culpa, a culpa é cristã, né, já na segunda vez, melhorou, foi legal, né, e na terceira vez também foi bom, foi legal. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve, pelo menos uma vez na vida, não três vezes como eu, mas pelo menos uma vez na vida, tal cu, porra, qual o problema, cara? Experimentou Giló, eu experimentei Giló e não gostei, mas eu experimentei, eu fui obrigado a experimentar. Agora, você acha que eu estou falando isso com absoluta seriedade? Você acha que o rei Bianchi falar isso? Não fala isso. O rei Bianchi não fala isso, ele leva pra gozação, pra brincadeira, pra... Você acha que o lobão falaria isso? Não fala. Eles são todos, são cheios de pudores, entendeu o que eu quero dizer? Então, eu acho que eu consigo marcar uma diferença na cultura brasileira, porque eu justamente quero falar de temas que são tabus, temas tabus, com absoluta seriedade. E que a MPB nunca foi capaz de fazer isso, nunca foi capaz de explorar isso, de desenvolver isso. Entendeu? Todos eles são cheios de pudor. Todos eles, lobão, todos eles, todos eles, são cheios de pudor. Caetano Veloso. O Caetano também? O Caetano seria ele, seríssimo. O Caetano jamais vai falar essas coisas, cara. Você acha que o Caetano vai falar uma coisa dessa? Caetano é cheio, é muito politizado, cara. É muito cheio de política. É muito, sabe, é muito... No fundo, no fundo. Se leva a sério. Se leva a sério. E eu me levo muito a sério também. Então, eu não tenho nada a ver. Eu me levo muito a sério, mas eu toco em temas que eles não são capazes de tocar. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Entendi. Eles são cheios de preconceitos. Eles, no fundo, no fundo, são cheios de preconceitos e pudores. É, porque o fato de levar a sério, eu falei assim de, se eu falar isso, as pessoas podem esquecer o resto e focar só nisso, entendeu? Que é o lance do meme. Normalmente, o bolsonarista, ele fica todo agitado com isso. E aí, toda hora, ele vai agitado. Aí, fala três vezes, né? Aí, a gente não faz vezes, eu falo isso para o Paulo. Como são bobões? Você já sabe da reação, né? Como são bobões, cara? Como são bobões? É esperado, né? É esperado isso. Entendeu? Entendi.